Olá, companheiros internautas, aqui é Maurício do seu canal Tutoriais para Tudo no YouTube, hoje com mais um tutorial aqui para vocês. No tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como limpar o cooler e o dissipador do processador da maneira correta. O cooler vem a ser a ventoinha, para quem não está acostumado com o nome. Juntos, a ventoinha e o dissipador formam um conjunto que vai em cima do processador, ligado a ele com pasta térmica. Isso faz com que o calor do processador venha para o dissipador e ele seja ventilado pela ventoinha, de forma que o dissipador não chegue a aquecer nunca. Dessa forma, o processador vai estar sendo mantido sempre frio, em uma temperatura aceitável. Agora, o que ocorre? Conforme o dissipador e a ventoinha vão ficando sujos de poeira, eles vão fazendo cada vez menos o trabalho deles, que é refrigerar o processador, o processador começa a esquentar e isso vai, com certeza, atrapalhar o desempenho dele. Nas piores situações, o processador pode ficar muito quente e reiniciar ou até mesmo queimar. É por isso que o seu cooler e o seu dissipador tem que estar sempre bem limpos, para manter a temperatura adequada para o processador. Não é de qualquer jeito que lava eles, vocês têm que ter alguns cuidados. Eu vou mostrar para vocês a maneira correta aqui nesse vídeo. Mas então vamos lá, chega de falatório e vamos para a parte prática. Como vocês podem ver, eu tenho aqui o conjunto do cooler com o dissipador, certo? Já no suporte dele aqui. É desse jeito que você retira ele de cima do processador na placa-mãe. Esse aqui que eu tenho aqui nem está tão sujo assim, porque eu costumo sempre dar uma limpada, mas pode ficar muito pior que isso, tá? Em certas situações você não consegue nem ver ele, tanta poeira que tem. Esse aqui está bem pouco sujo, mas serve para eu mostrar para vocês aqui, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiramente eu vou ter que separar o dissipador do cooler, certo? Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui o que a gente vai estar precisando para estar realizando essa limpeza. Primeiramente uma luva dessas e latex mesmo, comuns, que são usadas para limpeza. Vocês podem notar que eu já estou até utilizando ela. Em segundo lugar, você vai precisar de um recipiente com água limpa, para poder estar realizando aí a limpeza. Vamos precisar também de sabão neutro, detergente, desses comuns de utilizar para lavar pratos. Aí vocês vão precisar também de um pincel. No caso aqui eu estou utilizando um pincel desses comuns de pintura, com cerda macia, certo? É o de cerda macia, não o de cerda mais rústica. Assim, tem menos chance de você danificar alguma coisa. Poderia ser o pincel anti-estática. Nesse caso aqui não é realmente necessário ser o pincel anti-estática, tá? Nem faz muita diferença, porque a ventoinha, no caso o cooler, ele não é muito sensível, assim como é a placa-mãe do computador, por exemplo. Mas, se você tiver um pincel anti-estática, melhor ainda, certo? Se não, você pode comprar em alguma loja de informática ou artigos eletrônicos. Eu vou deixar o link para vocês poderem comprar pelo Mercado Livre de tudo que eu mostrar aqui, tá? Assim, se vocês quiserem, vocês podem ir na descrição e vocês vão estar achando tudo que eu mostrei aqui no vídeo, ok? Então, eu vou estar utilizando esse pincel comum aqui mesmo. Esse aqui vocês acham em qualquer lugar, está no mercado. Aí, na sequência, também vou estar utilizando uma chave. Essa é uma chave de fenda, mas pode ser qualquer tipo de chave. É mais para você alavancar o encaixe da armação do cooler para poder estar retirando o dissipador. Vou mostrar para vocês já já. Por último, vocês também vão precisar de álcool isopropílico ou isopropanol, como vocês estão vendo aqui, para estar jogando depois na parte eletrônica da ventoinha, ok? E é isso aí, então. Vamos começar aqui agora com a limpeza. Primeiramente, nós vamos ter, então, que está desencaixando o dissipador da armação onde se encontra o cooler. Para isso, é só vocês tirarem o encaixe lateral aqui. No meu caso aqui, tem apenas dois encaixes, de um lado e do outro, que estão segurando aqui o dissipador. O resto está só encostado. O de vocês pode variar um pouco, tá? Isso aí vai depender do computador aí. Pode ter uma armação diferente, mas enfim. Então, vocês vão desencaixar ele aqui. Com cuidado, tá? Porque esses encaixes são delicados. Se você quebrar, aí já era, tem que trocar. Então, com cuidado, eu vou estar afastando ele um pouco aqui do dissipador e vou estar retirando, certo? O primeiro dá um pouquinho mais de trabalho. Depois que você retirou o primeiro, o segundo já é um pouco mais fácil. Tomando sempre bastante cuidado aí para não quebrar o encaixe. Como vocês podem ver, esse aqui já está mais fácil. Eu nem vou precisar retirar ele totalmente com a chave. Dá para tirar com a mão mesmo. Então, removendo aqui já o dissipador. É necessária a remoção, tá? Porque senão, não vai dar para vocês lavarem ele corretamente, junto com a armação do cooler. Então, tá aí. Tirei. Está até mais sujo do que representava. Mas enfim. Então, vamos colocar ele aqui de lado agora. Primeiramente, eu vou começar mostrando para vocês a parte mais difícil aqui, que é a limpeza do cooler, certo? Da ventoinha. Como que nós vamos estar fazendo isso? Ele tem uma parte eletrônica, tá? Então, eu não vou mergulhar na água e nem vou jogar água em cima dele. O que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui o nosso recipiente aqui com água. Aí, primeiramente, eu vou pegar o pincel e já vou molhar, tirando a sujeira mais grossa aqui da hérice do cooler. Evitando molhar a parte eletrônica, certo? Vou fazer isso, então, desse lado aqui, como vocês estão vendo. Ele vai girar. Então, segura ele com o dedo pelo outro lado para ele não ficar girando muito, certo? Aí, eu vou tirar, então, aqui agora, primeiramente, o mais grosso. Passar um pouco agora também de sabão, no caso aqui, de detergente neutro no pincel, para poder estar limpando melhor. Vou jogar um pouco aqui no próprio pincel, como vocês estão vendo. Ok. Agora, uma mergulhadinha na água e vamos lá para continuar aqui lavando a hérice aqui do cooler. Desse lado aqui, eu vou passar bastante sabão e bastante água, já que não é o lado que está a parte eletrônica dele. Tem quem jogue água por cima numa boa, depois jogue o álcool isopropílico para ajudar a retirar a água, mas eu prefiro evitar, tá? Não custa nada evitar. Então, estamos lavando ele bem lavadinho aqui pela parte de baixo. Terminando essa lavagem, eu vou dar uma mergulhada nele aqui, como vocês estão vendo, para lavar a parte de cima. Em cima, evitando mergulhar a parte eletrônica na água, tá? Ela está um pouco levantada da água. Talvez não dê para vocês verem muito bem aí pelo vídeo, mas ela não está encostando totalmente. Está um pouco acima. Então, eu estou lavando aqui a parte de cima da hélice dele, ok? Agora, eu vou dar uma lavadinha também aqui no suporte dele. Na parte de cima, evitando jogar água dentro da parte eletrônica, como eu já falei. Um pouco pode cair, tá? Mas não tem problema. Beleza. Dando uma sacudida aqui para respingar o mais grosso aqui da água. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa água aqui, porque ela já ficou bem suja e bem ensaboada. Para poder estar, então, na sequência, enxaguando melhor aqui o nosso cooler, ok? Trouxe aqui a água limpa novamente. Vamos lá agora para dar mais uma enxaguadinha nele para acabar de remover o sabão. E é isso aí, como vocês estão vendo. Até aqui não tem nenhum segredo, está simples. Quase terminando já aqui. Vou mergulhar mais um pouquinho para enxaguar a parte de cima aqui da ventoinha. Ok? Beleza. E é isso aí. Dá mais uma sacudida. Não com muita força, tá? Para não forçar os componentes de dentro dele, que são meio soltos, ok? Ok? Beleza, então, vamos agora começar o processo de limpeza do dissipador. Daqui a pouco a gente volta no cooler para fazer a parte do álcool isopropídico, que eu mencionei. Primeiro nós vamos fazer aqui agora a limpeza do dissipador, que é para poder terminar a parte que a gente vai mexer com água e sabão aqui, ok? Então, está aqui o dissipador, essa parte de metal que vocês estão vendo. Aqui nós vamos estar limpando bem ele agora com água e detergente neutro. Nesse aqui não está aparecendo quase, porque eu já tinha removido com álcool anteriormente, mas nessa parte de baixo dele aqui, onde vai a pasta térmica que liga no processador, tem que estar bem limpo, tá? Se tiver ainda pasta térmica e resíduo, vocês vão limpar bem, esfregar bem esse lugar, porque ele tem que estar bem limpo para quando for colocar uma outra pasta térmica no processador, tá? Porque senão ele não vai ter uma ligação boa com o processador, por causa dessa pasta térmica velha, e isso vai atrapalhar na dissipação do calor, e isso vai fazer com que o processador acabe não resfriando tão bem como deveria, tá? Pode até fazer com que a pasta térmica nova parta, e daí fique meio que desligada do dissipador. Então, vamos limpar bem, tá? No meu aqui quase não tem, mas eu vou limpar do mesmo jeito. E vamos lá, então, mais detergente neutro, e vamos começar a esfregar aqui agora com o pincel. Esse pincel aqui, ele é bem adequado para esse trabalho, porque dá para você passar ele nas fissuras aqui, nas divisões que tem no dissipador. Como vocês podem ver, ele é feito de um leque de folhas de metal, bem finas, que é para onde passa o ar para estar refrescando ele, né? Esse pincel, como ele é macio e ele tem uma serra comprida, dá para você utilizar ele para limpar bem por dentro aí dessas folhas de metal que vocês estão vendo aqui, certo? Então, pode esfregar bem aí sem dó, porque o dissipador é resistente, não tem perigo de estragar ele. Então, esfregando bem aqui, tirar toda a sujeira de dentro dele, não pode ficar nada, porque dessa forma vai poder passar bem o ar, certo? Ficar bem limpinho. Eu vou dar uma adiantadinha no vídeo aqui, que é para terminar rapidamente, tá? Para não perder o tempo de vocês. E é isso aí. Como vocês podem ver, então, já terminei aqui a lavagem do dissipador. Estou mergulhando ali na água agora aqui um pouco para estar dando uma enxaguada, tá? Dá uma boa sacudida nele embaixo da água, vira ele, joga de um lado para o outro, dá uma boa mexida mesmo, tá? Para a água retirar o sabão de dentro aqui das partes de metal dele, ok? E é isso aí. Tá então enxaguado já. Como vocês podem ver, está bem limpo. Dá para ver muito bem através dele. Pode ver que não ficou nenhuma sujeira. É assim que tem que ficar, ok? Para poder estar circulando bem o ar através do dissipador. Agora, eu vou deixar ele aqui de lado um pouco. Vou retirar o recipiente de água daqui também, que nós não vamos estar mais utilizando. E vamos voltar novamente aqui para o cooler agora, para terminar a limpeza dele. Como eu havia dito, eu vou estar utilizando o álcool isopropílico nele também, para estar limpando melhor a parte eletrônica dele, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar ele aqui agora, com cuidado. Vou pegar o álcool isopropílico e vou jogar aqui nessa área aberta, onde você pode ver as partes eletrônicas dele, certo? Vou jogar um bom pouco aqui de álcool isopropílico. Jogar em cima também, aqui para depois estar espalhando com o pincel. O pincel, você dá uma boa enxaguada nele antes, tá? E saco ela bem para retirar a água também, ok? Aí você vai utilizar ele para estar espalhando então aqui o álcool isopropílico. Vai estar dando uma limpada aqui nessa parte eletrônica, do jeito que dá, como vocês estão vendo, eu vou fazer aqui, tá? O álcool isopropílico aqui na parte eletrônica serve não só para fazer a limpeza, mas também para remover a água que caiu lá dentro, certo? Ele não se mistura bem com a água, ele faz com que ela evapore. Então, ele vai estar excluindo a água da parte eletrônica, assim não tem perigo de oxidar a parte que molhou, ok? Então, termina de passar bem aqui o álcool isopropílico, do jeito que eu estou fazendo aqui e pronto, beleza? Está terminada então a limpeza do nosso cooler, ou seja, da nossa ventoinha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que passar aqui agora para a etapa de secagem de ambos, certo? Para secar tem aqui algumas formas diferentes. No caso da ventoinha é um pouco mais chato, o dissipador não faz muita diferença, tá? O primeiro método, que é o que eu utilizo mais aqui, é com ar comprimido, ok? Então, eu vou ligar aqui uma mangueirinha que eu tenho de ar comprimido aqui e vou passar aqui para fazer a secagem deles, como vocês podem ver primeiramente aqui no dissipador, com tranquilidade, tá? Eu vou passar aqui só um pouquinho para exemplificar para vocês, mas vocês podem passar por alguns minutos, algo em torno de 2 ou 3 minutos, para ter certeza que secou bem, tá? O cooler, mais ainda. O cooler vocês podem passar o ar comprimido aí por coisa de 5 minutos, tá? Que é para ter certeza que retirou toda a umidade. Lembrando que esse ar comprimido também não pode ser tão forte, tá? Evitem usar um ar com muita pressão. O que eu estou utilizando aqui é um compressorzinho bem pequeno, então ele tem pouca pressão de ar, tá? Ele está bem fraquinho. E atente-se também, no caso de usar o ar comprimido, ao fato de que o compressor também não pode estar com restos de água dentro do recipiente dele, tá? Se ele estiver assoprando água junto, com muita umidade ou guspindo água, como é o caso quando ele não é limpo há um bom tempo, ele acumula água dentro, então vocês evitem usar, tá? Porque aí vocês vão estar jogando umidade e água, respingando água também, dentro da parte eletrônica do cooler, ok? Então, procurem ver aí se o seu compressor está com o ar seco, ok? Então, beleza. Essa é a primeira forma que eu estou mostrando para vocês aqui, a que eu mais utilizo. Vocês poderiam estar utilizando também uma estação de ar. Seria até mais apropriado, porque ela manda o ar mais seco. Eu não vou utilizar uma aqui, porque eu não tenho para mostrar para vocês. Mas, enfim, tem aí no terceiro metro, para quem não tem nenhuma das outras duas primeiras opções, que é com um simples secador de cabelo, ok? Do jeito que eu estou mostrando para vocês aqui. Um desses, provavelmente, qualquer um deve ter. Tem um detalhe também na hora de usar, que é o seguinte, você vai utilizar ele com o ar frio, ok? Não utilizem com o ar quente, pelo menos para a ventoinha, tá? O dissipador, tanto faz. Aí você vai usar ele a uma certa distância também, tá? Procurem evitar encostar demais. Utilizem aí a uma distância de pelo menos uns 20 centímetros para evitar campo eletromagnético do motor do secador, ok? Se bem que, como eu já disse, a ventoinha não é tão delicada como placas eletrônicas, tá? Ela é um pouco mais resistente, mas não custa ser cuidadoso. Novamente, como eu já disse, o dissipador tanto faz, tá? Não faz diferença, é uma peça de metal. Em último caso, se você não tem nenhum secador, mas você tem um ventilador, pode deixar a ventoinha na frente do ventilador também, evitando deixar muito perto também, como eu já disse. No caso do ventilador, deixa ela a uns 30 centímetros por uns 5 minutos. Se você não tiver nenhuma dessas alternativas, você pode deixar a ventoinha secar também na sombra por um dia, para ter certeza de que ela secou bem, ok? O dissipador, se você quiser, você pode até colocar ele no sol também, tá? Como ele é de metal, só não faz diferença. Pode deixar ele secar no sol também, mas só o dissipador, ok? A ventoinha não. A ventoinha na sombra. Se você for deixar secar sem utilizar nenhuma forma de secagem rápida. E é isso aí. Então, vou acabar de secar eles agora aqui com o ar comprimido aqui bem secos mesmo. Como eu já havia mencionado, leva uns 5 minutos, então eu vou secar eles e daqui a pouco eu volto, tá? Vou fazer uma transição aqui no vídeo e vamos lá. Ok, já terminei a secagem. Como vocês podem ver, já estou voltando aqui agora com o cooler e o dissipador. Agora é hora de montar eles novamente. Estão bem sequinhos, como eu já havia mencionado que eu ia deixar. Estão vendo aqui? Perfeito. Dá para montar novamente. Vamos começar então a montagem deles agora. Para montar é um pouquinho mais chato aqui para desmontar. Pode colocar o suporte com a ventoinha na mesa de ponta cabeça aqui do jeito que eu estou fazendo. Evite segurar na hélice, tá? Para não esforçar ela que ela é muito frágil, senão você pode acabar quebrando. Aí você coloca ela aqui então na mesa. Como vocês podem ver, no meu caso tem dois encaixes, como eu já havia mencionado. Para colocar o dissipador corretamente, você tem que primeiro observar que não são todos os dissipadores que são exatamente redondos. A maioria deles tem uma diferençazinha no seu diâmetro em dois dos seus lados ou até em quatro deles, tá? Vem a ser, no caso, um espaço um pouco menos largo que fica mais fácil de você encaixar, tá? Como vocês podem ver aqui nesse que tem, tá? Então eu vou selecionar o lugar aqui que está mais curto aqui do dissipador para poder estar encaixando. Para encaixar você tem que colocar ele juntinho, os quatro lados, tá? Tem que colocar ele certinho. Aí você vai dar uma forçadinha nos encaixes aí com a mão mesmo para abrir eles, evitando esforçar demais para não quebrar, tá? Aí você encaixa ele igualadinho, todos os cantos, como eu estou fazendo aqui. E então vai abaixando ele com cuidado até que os encaixes travem, como aconteceu agora, tá? E é isso aí, então. Travou os dois encaixes aqui. Está bem arrumadinho aqui, está bem colocado. Dê uma olhada na sequência se a hélice está conseguindo girar com liberdade, do jeito que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tenta dar uma giradinha nela para ver. Estão vendo que ela ainda está meio enroscada? Os fios ainda estão um pouco fora do lugar aqui, estão atrapalhando a movimentação dela. Aí você vai dar uma arrumada neles, tá? Cuidado para não puxar demais e quebrar o fio. Posiciona eles de uma forma que eles não encostem na hélice, tá? E aí pode dar uma girada para ver. Ok. Estão vendo aqui? Está girando com liberdade. E é isso aí, pessoal. Está pronto então aqui o nosso cooler e o nosso dissipador. Estão limpos, bem limpos mesmo. A limpeza foi feita da maneira correta, de forma a preservar o bom funcionamento deles. E é isso aí, pessoal. Missão cumprida. Agora é só passar a pasta térmica nele e colocar ele de volta na placa-mãe acoplada no processador. Isso eu vou mostrar em outro vídeo também, tá? Então é isso, pessoal. Esta videoaula eu vou terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aí o seu like. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe, tá? Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Um forte abraço a todos vocês do fundo do coração. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho